Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo muito massa, que é um vídeo de treinamento, cara, pra você poder melhorar o seu giro, cara, e passar do adversário. São três maneiras muito fera de fazer, tenho certeza que vocês vão curtir demais aí, e vai passar muito fácil aí dos seus adversários, fechou? Mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o like pesadão e compartilha com os amigos aí, fechou? Então bora pro vídeo aí, hein, que é muito massa, hein, bora lá! Galera, então vamos lá pros giros aqui, que são três giros muito massa de fazer, tá certo? Pra gente poder fazer esse giro, a gente precisa de uma parede, no caso aqui eu vou estar usando a arquibancada ali, o primeiro degrau da arquibancada, pra essa bola bater lá e voltar, e aí eu trabalhar esse giro como se eu fosse receber a bola, né, e ir girando em cima do meu adversário que vai estar me marcando. Então, como é que vai funcionar? O primeiro giro vai ser o seguinte, na hora que essa bola estiver vindo, eu vou dar um toque com a direita e girar com a esquerda, tá bom? Então seria isso aqui, ó, ó, deu o passe lá, a bola voltou, eu toco com a direita e giro com a esquerda, pra poder sair do meu adversário. Da mesma forma, você pode estar fazendo do outro lado, aí no caso, você vai tocar primeiro com a esquerda e girar com a direita, então, ó, bola voltou, eu toco com a esquerda e giro com a direita, pra você poder sair. Então esse é o primeiro giro que a gente vai estar fazendo, tá certo? Muito simples e muito massa. Michael, mostra aqui só um pouquinho, só pra pessoa entender direitinho o pé. Então o primeiro toque que você dá na bola é o seguinte, você dá um toque e depois você gira com a outra perna, entendeu? Se você tocar com a direita, você vai girar com a esquerda. Se você tocar com a esquerda, você gira com a direita, beleza? Se liga no exemplo aí. Segundo giro que a gente vai fazer, é um giro muito massa de fazer e simples pra caramba. A gente vai usar a sola do pé. Então, eu dei o passe lá, na hora que essa bola voltar, eu piso e giro, dando as costas pro meu adversário, meio que protegendo a bola com a perna esquerda, que é a perna de apoio. Então, ó, dei o passe, eu chego na bola, piso e giro, saindo da marcação e protegendo pra você passar do adversário. Com a outra perna, seria a mesma coisa, né? Dou o passe lá, então pisei com a perna direita, giro com a perna esquerda e vou embora, tá certo? Pra você poder passar do adversário. Lembrando, eu piso na bola, pessoal. Primeiro, eu passo a perna de apoio na frente pra poder entrar protegendo, piso e giro pra poder sair do adversário. Como se fosse uma pisada de pivô. O pivô usa muito essa forma aqui de jogo pra poder passar do adversário. A mesma coisa com a esquerda, piso com a direita na frente, piso com a esquerda e giro pra sair do adversário. Confere os exemplos aí. Galera, o terceiro e último giro pra você poder treinar sozinho vai ser o 360, cara. Então, vamos lá. Eu vou dar o passe lá, certo? Vou de encontro com a bola, piso com a direita, piso com a esquerda e giro e vou embora. Agora, no caso, a gente vai estar usando a sola do pé. Pisa com uma perna e pisa com a outra. Então, ó. Então, foi lá. A bola veio, piso com a direita, piso com a esquerda, girei e vou embora. Tá certo? Do outro lado, você vai usar a perna esquerda, certo? Primeiro. Então, ó. Dei o passe, piso com a perna esquerda, puxando e giro com a perna direita pra sair pro outro lado. Tá certo? Então, vamos recapitular aqui pra vocês entenderem, ó. Pra você sair pra direita, você pisa com a perna direita e gira com a perna esquerda saindo pra direita, beleza? Pra você sair pra esquerda, você começa primeiro com a perna esquerda. Então, você pisa com a esquerda e gira com a direita pra poder sair do adversário, beleza? Se liga nos exemplos aí. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, tá vendo? Esses três giros aí, é muito massa de fazer. Tenho certeza que vocês vão arrebentar aí na hora que vocês estiverem jogando. Vai ser muito fera, tenho certeza absoluta. Então, fica com Deus, um abraço e fui!